Opa, fala pessoal! Eu sou o Isaios e estamos aqui, galera, com mais um videozinho de Bola Trits. E, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, quero falar aqui, simplesmente, do caso Ashiori. Ou Axiori. Não sei como é que você chama. Eu gosto de chamar de Ashiori. Eu sou íntimo com esse nome, tá bom? Mas, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre esse caso do nosso querido amiguinho Ashiori. E onde ele foi parar? Por que ele sumiu? Vocês perguntam, cadê esse cachorão maluco, insano, que todo mundo gosta? Onde está ele? Onde está o nosso querido? Nesse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês sobre esse caso. Será que ele criou uma rivalidade? Será que ele criou uma treta com o Bloxfruits, com os admins do jogo? Vamos descobrir aqui, nesse vídeo. Então, vamos lá começar aqui mais um videozão. Deixa o like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreveu lá também pra vocês receberem vídeos maravilhinhos. Como esse, todo dia, às 6 horas da tarde. Também, claro, não esqueça de entrar no seu videozinho do Discord. Que está aí, na descrição. E também, acessar lá, a lojinha do grupo do Roblox. Pra você comprar rollpitches maravilhosos e lindos, beleza? O Ashiori, tá, galera? Ele simplesmente, meio que deu uma sumida por muito tempo. Tipo, o único destaque que ele teve mesmo, assim, foi quando teve a raça V4. Depois disse que teve aquele monte de eventos diferentes. Teve evento da Love, evento de Natal, teve evento de 10 bilhões, teve um monte de evento maluco. E ele meio que deu uma sumida. A última, tipo assim, a última aparição dele foi falando sobre as imagens vazadas, sobre o futuro do Bloxfruits. Foi simplesmente isso. E ele é uma peça-chave muito, muito importante, já que ele é um dos youtubers mais famosos. Ele é, na verdade. O mais famoso atualmente já não é mais, né? Um cara que sabia de muita coisa, conversava diretamente ali com os admins e tudo mais. Mas, simplesmente, meteu aí o sumidão. Sumiu, desapareceu, né? Vamos começar aqui, primeiramente, com o último vídeo que ele lançou lá no YouTube. O último vídeo que ele lançou foi sobre o Update 20 Sneak Peek Bloxfruits, lá em dia 26 de fevereiro, tá, galera? Foi há muitos meses. Fevereiro já, também em junho. Foi há muito tempo que ele já lançou o último vídeo. Então, tipo assim, já tá em off há um tempão, né? E foi falando ainda mais sobre esse negócio de Update 20 Sneak Peek, que muita gente passou a acreditar que seria o Update 20, mas não é o Update 20, tá, galera? O Update 18. Você fala, Mas o Ashore, ele é praticamente um admin do jogo, ele sabe de tudo. Não, tá, galera? Sabe por que ele não é um admin do jogo? Porque ele mesmo não sabia que a Raça V4 não tinha sido lançada no jogo. Ele também tava indo atrás da Raça V4 pra resolver o puzzle. Mesmo, tipo assim, se ele fosse admin, ele já saberia que a Raça V4 não tava no jogo. Então, ele não é, tá, galera? Então, é o Update 18. Mas ele botou o Update 20 aí e tudo bem, né? E falou sobre as imagens, falando sobre o futuro do Bloxfruits e tudo mais. O que dá pra entender é que ele vai voltar realmente no canal dele só quando sair esse novo Update aí maluco, né? Realmente o Update 18 de verdade mesmo. O Update que vai mudar o jogo. Então, ele só vai sair, só vai se revelar quando sair esse Update. É o que dá pra entender com esse vídeo. Mas, claro, também temos Tweets e sobre o Discord dele, tá, galera? Que a gente vai ver aqui agora, né? Aqui no Discord, ele até botou como se fosse o Update 19 Sneak Peek. Tipo, ele até mudou o título depois. E teve umas paradinhas assim. Ou 20. Ele botou aqui o Update 19 ou 20, né? E ele também tava super ligadão, mesmo o Update da Love aqui, beleza? Dá pra gente ver sobre a nova Love e o Update de Valentine. Então, ele botava realmente as notícias aqui. A gente tava anunciando, tava realmente no hype em dia, né? E depois disso, ele meio que não falou muita coisa. A não ser em relação ao jogo dele. Que a gente vai falar também aqui já já sobre isso. Sobre esse jogo dele aqui, o Fruits Warriors, tá, galera? A gente vai ver, né? A próxima notícia que ele falou do Bloxfruits nem foi ele. Foi um dos seus moderadores que veio aqui mostrando essa imagem sobre a nova fruta. E a gente já viu aqui um monte de vezes, né? E ele também recebeu um presente do Bloxfruits. Então, dá pra saber, sim, que ele é ligado. Isso aqui já foi um tempão. Tipo, um mês, praticamente, desde a última aparição dele, né? Ele recebendo o presente do Bloxfruits aqui e tudo mais. Botou no Twitter. Então, realmente, ele é, sim, é beleza? É um amigo muito próximo dos admins do jogo, né? Depois disso, foram os posts meio aleatórios aqui sobre algumas coisas. Não sei se isso é, tipo, assim, de um festival. Alguma data comemorativa, especial e tudo mais. E depois, as próximas mensagens dele foi o quê? Como em Back in Sul. Foi o Bloxfruits Update. Então, ele meio que confirma que ele só vai voltar quando saiu o update. Voltando em breve. A atualização para Bloxfruits. Depois ele botou aqui corrigindo e tudo mais, né? E até um dos seus staffs meio que fez uma piada falando aqui que esse homem está finalmente saindo do porão. Porque, tipo, ele tá muito realmente sumido. Ele sumiu completamente, né? Depois teve mais essas imagens aqui e acabou. Depois disso, não teve mais nenhuma realmente a menção, nem nada muito importante sobre onde estar o nosso querido cachorrão insano. O que dá pra entender é que ele vai voltar só quando sair o novo update. Mas será que ele realmente vai voltar? Ou será que ele teve uma pequena briga? Já que a última mensagem que ele mandou no Discord foi, tipo assim, três meses atrás. Três meses atrás, né, galera? Vamos considerar aí três meses. E depois disso, mais nada. Não era pra ele, pelo menos, estar ali falando algumas menções, mandando alguns avisos, algumas mensagens e tudo mais. Mostrando que ele realmente, beleza? Tá interessado sobre esses novos vazamentos que tá tendo aí sobre os novos devs. O Ripindra também mostrando aquela competição de fanart. Os próprios vídeos do canal Game Robot também. Tudo mais, beleza? Tipo assim, era pra ter realmente alguma menção, alguma ligação. Será que isso é uma briga entre o Ashori e os admins do jogo? E ainda mais em relação ao seu jogo chamado Fruits Wilds. Que é o jogo de One Piece da Ashori, né? Esse jogo bem aqui, tá, galera? Fruits Wilds, né? Guerreiros e frutas. Eu joguei um jogo, infelizmente ele tá bem flopado, tá? Só tem 39 ativos. Eu não sei se ele tá em atualização ou não, geralmente. Eu não acho que ele esteja 39 ativo agora. Seria realmente um flop bem grande, né? É um jogueio bem legal, bem interessante. Eu joguei ele bem no comecinho mesmo, assim. Consegui pegar alguns itens. É maneiro, né? Mas não é um jogo que realmente tá em alta. Será que ele tá se esforçando tanto nesse jogo ao ponto dele largar o próprio aqui Blocks Fruits? Que é realmente o maior hype, o maior engajamento que ele tem? Será que ele após ele criar um jogo chamado Fruits Wilds? Um jogo que tem até uma leve semelhança em algumas coisas com o Blocks Fruits. Claro, bem longe, assim. Tipo, não é idêntico, não. O jogo não é uma cópia. Mas tem umas leves semelhanças. Porque já que é tudo jogo de One Piece mesmo, então eles vão ter um padrão, né? Será que isso atrapalhou ele de simplesmente focar em outro jogo? Já que agora ele tem um jogo próprio pra focar. Então focar em um jogo, sei lá, com o Blocks Fruits, mesmo tendo um outro jogo. Talvez não seja uma forma tão, assim, interessante de agir. Ou será que ele está doente? Isso é bizarro. Eu procurei no Discord dele, em mensagens e tudo mais. Fiquei olhando antes. Não encontrei nada. Tipo, só o pessoal falando mesmo. Onde está o Ashore? Por que que ele sumiu? Por que que ele não manda mais mensagens? Onde que ele foi parar? Será que o nosso querido... Amiguinho Ashore está doente? Será que ele tá passando por algo sério? Eu não sei. É preocupante? É preocupante porque eu gosto, homem. Eu gosto deles, né, galera? Eu nunca falei com ele, mas eu gosto dele, né? O seu último tweet foi simplesmente em massa, onde ele retweetou um tweet do Hip Indra, né? E mesmo tweet, tweet assim, foi simplesmente só ele agradecendo aqui o Blocks Fruits. Uma mensagenzinha, né? Querida Ashore, papapã, Fruits Warriors, sobre os últimos projetos, chamado Fruits Warriors, para celebrar o seu sucesso. Nós gostaríamos de presentear você com um Rolex Watch? Que isso? Um relógio, não é possível, não. Que brabo. Ó, Kroglations of the Success of Fruits Warriors. E agradeço você por todo o seu suporte e por o Blocks Fruits. Nós somos honrados de ter você como amigo e parceiro. E aí, é estranho eles terem mandado essa mensagem como se o Ashore realmente quisesse se distanciar, tá, galera? Do próprio Blocks Fruits. Como se ele quisesse realmente focar no seu projeto agora, né? E até o próprio kit game Rolex, né? Um relogião. Impossível, né? Isso aqui é insano, né? Realmente, é um relogião mesmo. Incrível, né? Então, é estranho, tá, galera? Parece que ele realmente quer se distanciar do Blocks Fruits e quer focar agora em um projeto próprio dele. Então, provavelmente, a gente vai perder aí. Tem uma chance de perder nos maiores contribuidores que já temos nesse jogo, que está desde o início do jogo. Sempre falando de atualizações, de updates, mostrando ali uns vazamentos malucos, umas coisas insanas que ele vai atrás. Ele foi o cara que estava mais perto de pegar Rassi V4 de todos. Mesmo o negócio nem existindo, ele já tinha feito de tudo no jogo. De tudo mesmo, né? Então, talvez esse vídeo seja até uma despedida, tá, galera? Talvez, se ele não voltar realmente depois de gravar esse vídeo aqui, ou não voltar realmente de vez, assim, de ficar focado, realmente é uma despedida. É bizarro, tá, galera? É o suficiente pra fazer um homem cair lágrimas, cair lágrimas nos olhos de um homem. Será que eu terei que fazer o papel do novo Achori? Será que eu terei que pegar esse manto? Será que ele vai poder ver esse vídeo? Será que tem algum staff BR dele que possa ver esse vídeo? E se ele realmente for subir, passe o manto pra mim. Eu aceito de bom grado. Então, isso é tudo que eu sei, beleza? Tudo que eu consegui encontrar aqui sobre, realmente, o caso Achori. Onde é que ele está, o Mane, não? Onde que está o nosso querido cachorrão? É, esse é o nome que eu nomei ele, né? Porque é por causa da cabeça de cachorro dele, né? Mas isso, espero muito que vocês gostassem desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, que é muito importante. Se inscrevam no canal também. Se eu acho a hora, eu não vou postar os vídeos pra vocês lá, que geralmente sempre lança na hora. Eu vou estar lançando pra vocês aqui tudo que tá tendo de novo, beleza? Na comunidade recentemente, tudo mesmo, tá, galera? Sem exceção. Vocês podem ver os últimos vídeos. E tem tudo que a galera tá comentando recentemente aqui no canal, beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscrevam no canal pra vocês ver vídeos. Como isso, todos os dias, sem notar, já é bem claro. Não esqueça de entrar lá no seu vídeo do Discord e no grupo do Boxx. E falou!